Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Minimilho, queremos no meu canal. Temos hoje um vídeo de dates ruins. Aquele dia que tava ruim, depois melhorou e aí parece que ficou pior. Exatamente isso. As piores histórias dos encontros dos inscritos. Vamos ao vídeo. Antes de começar, você já sabe, todas as minhas redes sociais é tudo Milho Wonka. Tem também o meu outro canal no YouTube, o FreakTV, que é completamente diferente desse. E lá você pode me ajudar a chegar a um milhão de inscritos esse ano, por que não? E temos também o Instagram da produção pra você seguir. Tô terminando isso aqui, vai lá e assista outros vídeos do canal também, tá bom? Ó, primeiro date ruim. Milho, me nota, meu date ruim. O boy teve um choque anafilático depois de comer camarão. Ele era alérgico e eu não sabia, nem ele, nem você. Quer dizer que ele comeu um negócio e começou a se estribuxar num restaurante ou foi em casa? Acabei a minha noite na sala de espera do hospital, tentando descobrir a senha do celular dele pra avisar algum familiar. Depois que consegui avisar a mãe do menino, ela perguntou quem eu era. E eu disse, nós estávamos nos conhecendo. Era um encontro. Detalhe, ele não era sumido pra família. Além de quase matá-lo, eu acabei tirando o menino do armário sem querer. E depois disso, entreguei o celular e a carteira dele pra recepcionista e sumi de lá. Nunca mais vi, nem ouvi falar do menino. Espero que esteja vivo. Se não estiver vivo, você acha qual foi o motivo do fim da vida dele? Foi a família que não aceitava ele? Ou, quer dizer, a gente não sabe se a família não aceitava. Foi a família que não sabia. Ou foi o choque anafilático. Imagina, né? Tem que perguntar essas coisas. Quando você vai comer as coisas, você fala assim, é alérgico a alguma coisa assim e tal, né? É impossível que a pessoa nunca tinha comido camarão na vida? Nunca, ó, por via das dúvidas, nunca chama ninguém pra comer pela primeira vez algum tipo de comida. Você não sabe se a pessoa é alérgica, né? Milho, meu deite ruim foi assim. Eu era super afim de uma menina e fiquei sete meses atrás dela. Então, começamos a namorar. Em menos de um mês, ela me chamou na casa dela. Diz que não teria ninguém em casa. Parece que hoje tem, meu amigo. Hoje vai. Já fui todo pimpão. Cheguei lá. Cheguei lá, ela terminou comigo pra namorar outro menino. Do Rio Grande do Sul. Somos do Rio de Janeiro. Parece que não ficou tão pimpão assim no fim das contas, né? É. A pessoa também, ó, é por isso que tá vendo? Tem gente que não gosta quando termina por celular, por mensagem e tal. Nesse caso aqui, eu acho que seria menos dolorido, né? Do que chamar a pessoa ir lá e com maior expectativa e tal. E chega lá, né? Quebra o clima e o coração da pessoa. Há males que vêm pra bem, né? Se tivesse terminado por mensagem, você não tinha perdido seu tempo indo até lá. Mírio me nota. Meu date ruim foi assim. Eu conheci um rapaz em 2016, em uma feira científica, na época eu namorava. Trocamos Facebook e começamos a conversar no início de 2017, quando eu terminei o namoro. Ficamos amigos virtuais, porque ele morava em outra cidade. Depois, ele começou a namorar e eu também. Depois terminamos e nossa amizade continuava firme e forte. Até que depois de um ano, eu falei que gostava dele e marcamos o encontro. Até eu já sabia que gostava, só vocês que não sabiam ainda. Marcamos no North Shopping e eu fui com meu pai. Ao chegar lá, não tinha quase ninguém na sala do cinema. Pensei, levei um bolo. Liguei pra ele e ele disse que me esperava dentro da sala. Olhei lá de novo e ninguém. Até que meu pai disse, qual North Shopping ele foi? O da Bezerra ou Jockey? Tem dois shoppings com o mesmo nome, é isso? Aí ele respondeu que não sabia. Ele perguntou e estava no Maracanau. Fomos pra lugares diferentes e assistimos o mesmo filme separados. Acabei assistindo o filme com meu pai. Hoje namoramos há dois anos e estamos noivos. Beijos de Fortaleza, Ceará. Prati, adoro seus vídeos, te sigam há mais de cinco anos. Quer dizer que, ó, apesar de vocês terem ido para o mesmo encontro em lugares diferentes, ainda deu certo. Tá vendo? Para o amor verdadeiro, não há barreiras, nem mesmo a distância. Nem mesmo um pai que estava no meio de um date. É, também tem essa. Pensando bem, né, a pessoa tinha ido com o pai no date. Imagina se o menino ia tremer na hora que ela... Vou encontrar com a menina, tá? Ela lá com o pai dela. Você tá maluco? Meu date ruim foi com um cara que eu conheci através de uns amigos no Facebook. Muito bonito nas fotos, cantava muito bem. Eu falava com ele quase sempre no Skype. Até videochamada já fizemos, mas poucas vezes até aí ok. Chegou o famigerado dia do encontro. Ele saiu de BSB e viajou 150 quilômetros pra me ver. Combinei dele me ver depois da aula. Ok, ele estava lá perto da escola, me esperando como combinado. Eu sou míope. De longe eu vi que era ele, mas bem embaçado. Até que eu fui chegando perto e me decepcionei. Ele era esquisito, bem com corcundo e parecia faltar dentes. Ele me trouxe perto de casa e eu falei que tinha que ir embora correndo, senão minha mãe brigava se passasse do horário. Desde então eu só aceito conhecer pessoas se eu vejo fotos dela sorrindo. Como assim, até o momento você não tinha visto que faltava dente da boca dele? Que se é que faltava, porque você falou que parecia faltar dentes, né? Às vezes nem faltava. Às vezes estava só preto e parecia que faltava. Não estraga. Próximo. Agora quebrou. Eu ia falar, né? Uma coisa construtiva. Agora aí o milho me quebra e acabou. Comentário. Milho me nota. Meu dente ruim foi quando eu marquei o encontro com um menino que eu conheci na internet. No aplicativo ele dizia fazer duas faculdades. Estudioso e etc. Ou era pedreiro e estava trabalhando duas obras, né? Tudo bem. Cheguei no local do encontro e começamos a conversar. Ele começou a dizer que não gostava de estudar. Ou seja, totalmente diferente do que dizia o perfil. Não se deve... Você vai fazer o seu perfil ou ler o perfil de alguém? Vai com calma, né? Não minta no seu perfil de redes sociais. Principalmente se for para dentes, né? Porque não adianta. Uma hora ou outra a pessoa vai descobrir. Enquanto isso tinha baba no canto da boca dele. Eu vou até ver se não tem na minha agora. Sabe aquela babinha que fica branquinha assim no canto da boca, né? Às vezes no meio... É que vocês não sabem, né? Tem edição, mas no meio do vídeo às vezes eu faço assim, ó. Talvez não tem uma babinha no canto da minha boca. Aquela baba seca e branca que não saiu. Tá vendo? Que não saiu de lá por nada. Fiquei com nojo. E a possibilidade de beijá-lo desapareceu da minha mente. Passou algumas horas e ele me pediu em namoro. Como assim? É. Isso durante o primeiro encontro. Pouco rápido, né? Essa pessoa. Eu disse que era rápido demais. E ele começou a dizer que estávamos destinados um ao outro. Como assim, credo? Peguei meu celular, fingi que estava alguém me ligando. Inventei uma desculpa e meti o pé. O garoto não parou de me procurar. Precisei bloqueá-lo de todos os lugares. Resumindo. Maluco. Olha, tem gente que é um pouco... Eu não sei se ele era rápido demais. Se ele estava muito tempo solteiro. Eu não queria perder a oportunidade. Porque ele gostou muito de você. Ou se ele realmente era maluco. O que é mais provável, né? Não sei. Miriam, nota. Nota antes de ler. Não será nada que você já leu. Juro que é verídico a história e pode ser tanto nojento. Agora você me pôs medo. Será que eu devo mesmo ler ou só pular? Vamos lá. Vamos arriscar. Meu primeiro date vai ser o meu mais inesquecível. Eu tive sorte em conseguir. Sou muito fechado socialmente. Sou mais um invisível do que popular. Embora deseje, no fundo, ser. Bem, eu consegui um date com uma garota linda. Ela tinha um belo par de olhos âmbar. Eu não sei o que esse par de olhos âmbar é castanho. É? Vocês falam de um jeito bonito que eu não tenho no meu vocabulário essas palavras. E como diriam as mamonas, um corpão violão. Mas tinha um defeito. Peidar e achar normal. Até aí tudo bem, que eram somente barulhos. E quase nem sempre vinham acompanhados com aromas. Aromas, quer dizer, fedos. É uma pessoa muito educada, né? Rebuscada, né? Com um português rebuscado. Olhos âmbar. O peido não tinha aquele aroma, né? Ou seja, a pessoa tinha o olho castanho e o peido não fedia, em resumo. Mas, infelizmente... Talvez isso seja amor também, né? Quando você ama a pessoa, nem o peido dela fede. Mas, infelizmente... Teve um acidente quando nós estávamos no nosso date. E acabou... Se borrando. Achando que ia ser um simples vento. A pessoa cagou! É? Sujou todo o assento em que ela estava sentada e tomou um esporro da garçonete na frente de várias clientes da loja de café com a imagem da sereia, que é uma estrela que dá coice que estávamos. O Starbucks, eu acho que ele quis dizer. A pessoa... Peraí. Eu preciso compreender isso aqui. Você estava no date e a pessoa ficava brincando de peidar. E, de repente, ela cagou. Ok! Tive de ter, de ajudá-la a ir ao banheiro se limpar. No final de tudo, no máximo, ganhei um beijo na bochecha. Mas tenho que admitir que foi um date até que engraçado. Menos para os outros clientes. Observação. A garota nunca mais soltou traques. Traques. Nunca mais soltou traques. Como se fosse nada. Ela tem trauma até hoje de se repetir. Então, vocês ainda são amigos? O relacionamento deu certo? O que aconteceu depois? Né? Fora a limpeza que ela teve que fazer. Como foi o futuro do casal? Queremos saber agora. Eu fiquei curioso sobre esse casal agora. Eu fiquei curioso de onde ela achava que era normal peidar num date assim até cagar. Também tem que saber isso aí. Mírio Minota, amo seu canal. Meu date ruim foi com um amigo de infância. Eu sempre fui afim dele, mas não tinha certeza se ele também gostava de mim. Quando eu tinha 17, tinha acabado de sair de um relacionamento. E esse amigo resolveu me chamar para sair. E eu fiquei felizinha, né? Chegou o dia do encontro e ele demorou pra caramba. Quando apareceu, eu não estava sozinho. Era ele e mais dois amigos. Estranhei e pensei que tinha entendido errado. Porque nós sempre saímos com amigos. Hum. Chegando lá, a gente se encontrou com mais duas meninas. Ou seja, era um encontro de casais. Ele podia ter avisado, mas até aí tudo bem. Fomos para o cinema. Sentamos juntos. E os outros casais um pouco separados de nós. Hum. Até que chegou no meio do filme e ele me puxou pra dar um beijo. Acabou que eu descobri que ele beija mal pra caramba. Saí toda babada e ainda mordeu a minha boca. Mas, peraí. Vírgula aqui. Você falou que ele beijou mal. Que saiu babada. Saiu mordida. Que você achou que era só um passeio de amigos. Mas, pelo visto, você beijou, né? Não temos como negar aqui que você também beijou. Te puxou, parou o amasso e você foi. A amizade esfriou, o que foi péssimo. E eu preferia não ter ficado com ele. Mas serviu de lição pra nunca mais ficar com um amigo. Serviu de lição pra nunca mais beijar que não sabe beijar, né minha amiga? No terceiro ano do ensino médio, eu e minha amiga, muito íntima, ficamos na mesma sala. Mas, no meio do segundo bimestre, entra um novato. Sou hétero. Mas, aquele cara deve ter sido feito em um laboratório genético. O menino era alto, forte. E digo que se ele piscasse pra namorada de um, o cara automaticamente perderia a mina pra ele. Será que... Não sei. E logo, a foguenta da minha amiga se derrete pelo menino. Aparentemente, você também. Como ele entrou no meio do bimestre, o capeta de química pediu pra minha amiga, que era a mais exemplar, dar a matéria ao novato. E eles acabaram se tornando amigos. Mas, minha amiga, depois de um tempo, confessou o desejo de jogar ele na parede e chamar de lagartixa. Eita, agora vai! Mas, ele se desculpou e disse que não rolaria. Porque ele tinha o interesse em moar. Em mim. Sendo que eu sou hétero. Pera aí. Aqui eu já não sei mais de nada. Até hoje, ela me zoa falando que cada cara que ela querer pegar, ela vai fazer questão de não me ver. E olha que eu sou feio. Tá vendo? A pessoa tava afim de você. Quer dizer que você achou o cara bonito, mas acabou aí. Não teve relacionamento que você é hétero. Mas não foi um dente ruim, porque não foi um dente seu. Na verdade, o dente ruim aqui foi da sua amiga, que queria uma lagartixa. E, na verdade, não conseguiu dar a chinelada na lagartixa. Que isso? Pode falar agora nesses termos desse canal? Desculpa. Milho, me nota. Nunca te pedi nada, please. Meu dente ruim já começa com eu ficando com um boy lindo. Que é o meu... Como assim? O dente ruim... Você tá ficando com a pessoa que você acha linda, maravilhosa? Não pode ser começando um dente ruim, né? Que é o melhor amigo de um ex-crush meu. Ah, detalhe. Só descobri isso quando ele mandou foto com um ex-crush numa festa. Não sabia onde enfiar a cara. E, enfim, no segundo encontro com o boy, no maior clima, na hora de consumir o ato carnal, minha mãe abre o portão e procura a gente. E quando viu a gente, perguntou se a gente tava se pegando. E eu não sabia onde enfiar a cara. O que que responde pra mãe quando você tá se pegando e ela pergunta se você tava se pegando? Não sei isso, né? Tá lá no mozamaço, assim, ó. Aí você ouve um barulho e para. Aí chega a mãe e fala... Vocês estavam se pegando? Não, mãe. Com que cara você fala isso? Tudo suado já, né? Enfim, esses foram os dates ruins dos inscritos. Comenta aqui embaixo a sua pior história de encontro. Assista outros vídeos do canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E tchau!